Música Comissão para acompanhar o cumprimento das leis debateu nesta sexta-feira sobre a legalização das drogas como forma de reduzir a violência O médico Eduardo Favere foi homenageado com a medalha Tiradentes por ajudar a salvar muitas vidas com tratamento à base de canabidiol um dos princípios ativos da maconha É importante saber que o canabidiol atua tanto na ansiedade e depressão como atua no câncer Ele tem efeito anti-inflamatório, atua em diversas doenças Então é perfeitamente possível e é necessário que tenham campanhas educativas e que permitam o uso sábio das plantas Cocaína vem de uma planta, canabis vem de uma planta, o ópio vem de uma planta Então vamos interagir bem com as plantas Marilene Esperança é mãe do adolescente Lucas Gabriel que tem uma síndrome que causa problemas neurológicos como a epilepsia O jovem que chegou a ter de 30 a 40 crises por dia hoje leva uma vida normal após o tratamento à base de canabidiol Com 15 dias de tratamento a gente já viu uma melhora muito grande Porque com 15 dias meu filho já estava ficando de pé, já estava sustentando o pescoço E com um ano de tratamento já tinha voltado tudo Ainda estava um pouquinho fraco, não aguentava ficar muito tempo em pé Mas hoje eu posso falar que meu filho está 100% Esse ano de 2017 é um ano de zero crises Ele não teve nenhuma crise esse ano Coisa que antes era uma coisa impossível de acontecer E reduziu muito as medicações Os anticonvulsivantes que ele tomava conseguimos desmamar alguns E outros reduziram por mais da metade E hoje ele anda, fala, brinca, corre Hoje ele leva uma vida normal Na reunião que contou com a presença de juízes, delegados, parlamentares E mães que perderam os filhos na guerra contra as drogas A política de proibicionismo também foi debatida O vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Disse que a legalização das drogas pode reduzir o índice de violência E pediu para que o deputado Carlos Mink Presidente da Comissão do Cumpra-se Encaminhe um ofício ao STF Falando sobre a importância da descriminalização das substâncias ilícitas Nós temos um recurso extraordinário 635659 no STF Onde há discussão da descriminalização do consumo da maconha Ou de todas as drogas E a proposta que eu fiz E o deputado Carlos Mink vai encaminhar Ao presidente do Supremo Tribunal Federal Um ofício dizendo que a descriminalização do consumo da maconha E de todas as substâncias tornadas ilícitas Ela é fundamental para a questão da segurança pública no estado do Rio de Janeiro O deputado Carlos Mink, presidente da Comissão do Cumpra-se Disse que a atual política de drogas aumenta a violência E que vai elaborar um projeto de lei Proibindo operações policiais próximas às escolas Nós nos comprometemos também a apresentar um projeto de lei Para não ter operações policiais nas comunidades Exatamente ao lado das escolas e no horário das escolas Tem que ser melhor planejado E também uma movimentação para que o Supremo termine Uma votação que está no meio Que foi provocada pela Defensoria de São Paulo Que impede, por exemplo, um usuário de ser preso Ou de ser criminalizado se ele faz apenas o uso E este é 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 o uso